Creuza, se Juarez conseguisse ler seus pensamentos, você acha que você ainda estaria casada com ele? É demais, eu não estaria nem viva, quanto mais casada. Corte rápido. Jurumba, esse aí é meu menino que tem problema de gaguejo, fica gaguejando. Se essa aqui, tudo bom, meu amigo? E Mário, ele sempre gagueja assim, é Mário? Mais ou menos, Jurumba, é só quando ele fala. Ei, Juarez, homem, eu passei o final de semana na cidade, acabei conhecendo a bichinha lá. Acabei me apaixonando, Juarez, fiz até o nome dela, nas minhas costas. Como é o nome dela? Com uma tatuagem, eu fiz Mila. Mila? Sim. Mas o problema, Juarez, é que ela já me largou, já. Já? Ela me largou. Mas não tem problema não, vai no tatuador e manda completar o nome. Mas eu vou escrever o que, homem? Me lasquei. Doutora, eu gostaria de fazer umas perguntas à senhora. Pois faça, seu Mauro, eu respondo. Doutora, é normal o casal dormir na mesma cama e não fazer amor? Seu Mauro, se eles forem casados sim, viu? É super normal. Bem, seu padre. Deus abençoe, filha. Vim me confessar. O que está acontecendo, filha? Eu vou me separar, não estou aguentando mais não, seu padre. Eu descobri que ele está me traindo. Calma, filha. Não se pode tomar decisão precipitada. Pense, relaxe. Mas ele está me traindo. Como foi que você chegou a essa conclusão, filha? Eu estava lá naquelas horas, aí a minha menina não abriu a porta do quarto do nada. Que absurdo. Mesmo na hora que eu estava deitada em cima dele. Deixa eu ver se eu entendi. Você estava no quarto, não trancou a porta, que é um absurdo. Eu pensei que estava trancada. A sua filha chega de repente, você está em cima dele. Em cima dele. E aí eu aperreada, sem saber o que fazer. Eu falei, filha, a mamãe está aqui, que é para tirar o ar da barriga do seu pai, que está muito grande. E aí diga aí, o que foi que ela respondeu? E o que foi que ela disse? Não, mamãe, mas não adianta não. Porque quando você sai para trabalhar, a empregada se enche tudo de novo. Que onda é essa, meu irmão? Ei, mãe, o homem da energia chegou aqui. Mãe, olha, procurando um talão aqui de outubro. Diz que a senhora não pagou o talão de outubro. Outubro e novembro. Eu estou aqui com ele e ele disse que já está na lista de corte, viu? O que a gente faz? Eita, porra, agora deu, foi bom. Agora deu, foi bom. Pode mandar cortar, porque eu não tenho dinheiro. Pode mandar cortar. E eu tenho certeza que eu paguei esse talão, quando estou ficando doida. Vê aí, José, procura, procura direito as coisas. Mulher, eu já procurei já, mãe. Não encontrei esse talão aqui. O homem disse que já vai subir ali no poste para cortar, minha irmã. A senhora esconde as coisas, parece que é tesouro. Bota na escada para cima. Aí, olha, ele já vai subir a escada, mulher. Eu não posso fazer nada. Que fogueste corno falou aí, ele vai subir a escada. Ele vai subir a escada para quê, José? Ô, meu Deus do céu. Eu estou até pistando as unhas aqui. Moça, para de pintar as unhas aqui. Com o dinheiro rojado, eu tenho que pagar a luz. Ô, meu Deus do céu. Passa aí para ele. Eu quero rar falar com ele, porque eu tenho certeza que eu paguei. Eu não estou ficando doida. Meu juiz não está no pão ainda, não. Ô, moço desse aí, ela quer falar com você aqui rapidinho. Fala aqui, moço, com ela, por favor. É a dona? É a dona da casa. Olha, minha comadre, eu tenho que cortar aqui a luz. Eu estou aqui na luz do corte aqui. Eu não posso esperar mais não. Tem outros lugares para ir. Se a senhora não pagou, eu não posso fazer nada. Depois a senhora vai mandar ligar. Olha, eu não sou sua parceira para você ficar me chamando de comadre, não. Eu lhe conheço? Eu lhe conheço da onde? Me diga. Olha, é seu trabalho. José vai procurar estalão agora. Olha, rapaz, mas eu vou te dizer como é que eu estou aqui cortando minhas unhas. A pessoa diz que vai subir e já está em cima do pós. Você não vai, não. Eu vou já me embora. Você desça daí, porque senão eu vou subir. Vai ser craco de rola para todo lado. Não me irrita, não. Neide, para de cortar minhas unhas, Neide. Minha comadre, é meu trabalho, viu? Se a senhora não pagou, o problema é seu, viu? Eu estou cansado de lidar com gente desse jeito, né? Que está, às vezes, está fazendo o que não pode, né? Deixa de comer para estar fazendo as unhas e não paga as coisas. Então, assim, vou cortar. A senhora ficar sem luz, azar é o seu, viu? Eu estou saindo. Eu vou fazer seu filho aqui e pago as suas contas, viu? Mano, eu respeito o homem. Mãe, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo o trabalho dele. É o quê? Rapaz, você já está sabendo da minha vida que eu ando, olha, moço. Eu não ando para morrer de fome, não, viu? Você sabe da minha vida? Você vai descer desse porte agora, porque eu estou chegando aí. Rapaz, mas eu vou te dizer ainda, disse que eu não tenho condição de fazer as coisas. José, olha, cada preço é pá, tu vai me pagar. Tu vai me pagar, tu não quer procurar esse talão. Tu não quer procurar esse talão. E desce daí agora, não vai cortar essa luz de porra nenhuma. Pois não, doutor, eu estou passando por um problema seríssimo. Eu acho que eu estou ficando maluco, doutor. Eu quero que o senhor me ajude, eu estou endoidando. O que está acontecendo? Doutor, eu estou conversando com os animais. Você sabe que eu trabalho de vaqueiro e onde, doutor? É inacreditável, eu vi um touro conversando com a vaca, doutor. Eu estou pirando, eu acho que isso não existe. Mas realmente o senhor está inventando essas coisas. Um touro conversando com a vaca, não pode. Pois aconteceu, doutor. Quando eu fui xiqueirar o gado, doutor, a vaquinha disse para o touro. Ela mudou até a voz, doutor, foi assim. Vem cá, tourinho. Pule essa cerca, garanhão. Vem brincar comigo. E o touro, tudo disso o quê? O touro, ele deu dez passadas para trás, doutor. Ele fez carreira, tinha uma cerca de dez filhos de arame. Ele se enganchou na cerca e conseguiu sair do outro lado. Sei. E quando chegou do outro lado, o que foi que ele disse? Ele disse, como é seu nome, vaquinha? Meu nome é Floribela, mas pode me chamar de Bela, porque a flor ficou lá no campo. E o seu, como é seu nome, garanhão? O meu? O meu é Paulinho, mas pode me chamar de Linho, porque o p*** foi enganchado lá na cerca. E você que assistiu o vídeo até agora, deixa o nome de sua cidade aí nos comentários, que eu vou estar fazendo uma piada usando o nome dela, viu? Ajuda o pai, comente que dá trabalho, viu? E aí O t*** O t*** E aí E aí Obrigado.